12 horas, 15 minutos, boa tarde pra você que é feirante, que tá lá na feira do produtor da Zona Leste, você que tá na feira do Coroado, na feira da Compensa, do Lírio do Vale, você que tá lá na Panaí, eita, feira histórica da Panaí, adoro a Panaí, comprei muito peixe de madrugada lá na Panaí, uma maravilha, só que agora a gente vai ao vivo pra Manaus Moderna, que é a maior de todas elas, que reúne o maior número de feirantes, a maior quantidade de produção que vem do interior do Estado, que estaciona ali, que para o barco, que atraca na Manaus Moderna, e que também traz o nosso repórter como unidade o desafio de hoje, Fred Rocha com você, meu amigo. Pois é, Amaral Augusto, mais uma vez voltamos a falar direto na Manaus Moderna, no centro, aqui da cidade, gente, irmão, a gente deixa logo nossos parabéns, né, aos feirantes aí, o pessoal trabalhador acorda cedo aí para vender os produtos nas feiras e mercados aqui da capital, e aí o desafio que você me propôs, ó, eu já organizei aqui, o Jaraqui, vou tratá-lo aqui rapidão, e aí vocês vão poder acompanhar, só um instante, vou pedir aqui para o João Domingos, que é o nosso produtor, vai segurar aqui para mim o meu telefone, ó. Hã? Olha a preparação, olha o jeito que ele pega no peixe, meu amigo. Esse é o repórter comunidade. Olha o jeito, olha a vontade que ele pega o Jaraqui. O repórter comunidade e o desafio de hoje, tratando o Jaraqui, tirando escama de Jaraqui. É, é muita habilidade para uma pessoa só. Você de casa está acompanhando uma cena inédita. Olha o encontro de um jornalista com o Jaraqui. O Fred está com uma delicadeza na hora de pegar esse Jaraqui. Agora eu vou passar aqui para o produtor, o João Domingos, que vai lavar o peixe, né? Vai lavar e preparar aqui para praticar. Ah, certo. Não consegui tirar direito essa escama não, mas você... Bacana. Olha a equipe do Agora atrapalhando. Aí, Amaral Augusto. Ah, mas o João, lava direitinho. O João está lavando direitinho. Preste atenção, Amaral Augusto. Ao invés do produtor colocar o peixe aqui, olha, ele pega e joga água dentro do recipiente aqui. É brincadeira, né? É muita inexperiência para uma equipe só. Uma abraça. Vou chamar o Zé Maria. O Zé, Zé, pode vir, Zé. Pode vir também. O Zé, o nosso motorista, que nos auxilia aqui na técnica, também vai aqui nos ajudar. Zé, pode vir. Olha a pinta do Zé. Olha a pinta do Zé. O Zé, nosso motorista. O programa agora, Zé. Aí é a experiência do careiro da Vaz. O Zé, que é do careiro da Vaz, não vai se machucar, Zé. Olha a habilidade do Zé representando bem o careiro da Vaz, a Márcia Lasmar. Sim, bastante experiência, Amaral, você me conhece, já pescou comigo. Um abraço para você aí no estúdio, para você e para a Márcia. Beleza, Zé, vamos lá. Zé Maria, Domingos, todo mundo entrando aqui no clima. Faltou ticar o Jaraquinha. Tem que ticar, tem que ticar. Todo mundo encarou o desafio. O desafio hoje foi só para mim, não. Foi para toda a equipe. Só não vou tirar o repórter cinematográfico da posição, porque senão também vai ser... Vamos ticar o peixe, Fred. Amaral, Augusto, olha, eu volto com você. Hoje nós falamos direto aqui na Manoel Moderna, né? Mostrando aqui diversidade, produtos. Como? Pois é, Amaral, eu volto com você ao estúdio. Mostra a imagem do Basco lá. Volta lá com a imagem. O Basco é que vai ticar o peixe lá. Mostra lá, Anderson Luiz. O Anderson Luiz, lógico, né? O Anderson Luiz vai mostrar. É, né? É. Anderson Luiz, mostra para a gente o Basco, que ele vai ticar o Jaraqui lá com a responsa do Peixeiro, lá da Manaus Moderna. Não é brincadeira, não, viu? O Anderson Luiz vai já mostrar lá para a gente, dando esse 360 aí na Manaus Moderna. Está aí o Jaraqui. Não está limpinho ainda, mas falta ser ticado. Falta... É uma coisa... É um talento, né? É um talento que não... E eu expliquei tudo para o Fred. Eu estou aqui chateada que eu disse para o Fred como é que o Fred tinha que fazer. Tira a escama lá com a escovinha, lava, depois tica direito. Eu disse para ele. Expliquei tudo, Amaral. O Zé está comprando lá o que você pediu para ele comprar, está vendo? O queijo? Está comprando lá. Beleza, beleza. Olha, com essa imagem aí, a gente vai se despedindo, desejando a todos os feirantes uma excelente tarde. Obrigado pela audiência toda a Manaus Moderna. Pessoal sempre gente fina. Quando a gente chega lá, arrebenta mesmo e nos trata muito bem, Marcia Lasmar. Gostei da participação de hoje. Você viu a intimidade? Você viu? Ih, rapaz. Olha só. Ah, mas não é o Fred. Ah, eu pensei que era o Fred, mas não é o Fred. É o talento de quem faz isso há mais de 20 anos, meu amigo. Deixa só, deixa só. Do jeito que está aí, Marcia Lasmar, depois que tica, tira o bucho, passa um sal e joga naquele óleo quente. Primeiro tica, depois é que tira o bucho, né? Eu vi, Amaral, eu quero, eu preciso daquele dinheiro para poder comprar o bucho. Não vou me dar. Onde está lá, meu? Não, não, não. Não, não, não. Não, peraí, bora conversar aqui, que eu já falei com a menina ali, ela vai me prestar cem reais. Não, você sabe que o pagamento eu faço, né? Daqui a pouco eu faço o pagamento. Por enquanto esse dinheiro fica... Esse dinheiro fica confiscado aqui. É mesmo? Vamos para o sorteio que é. É, eu vou ali, talvez eu vou fazer o problema. Espera aí, tá? Você que está aí do outro lado. É com a gente, meu amigo. Está na hora do Semana das Premiadas. Marcela Asmael já tem uns 700 reais aqui. Amaral tem 700 reais e eu tenho a dona do dinheiro aqui. Eu tenho a dona do dinheiro. Agora, fique aqui, Dona, eu acho que eu vou ter que pegar aqui o jornal. Olha aqui, minha gente, está aqui o jornal. Esse aqui foi o 24º sorteio. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Dona Eunice, seja bem-vinda ao programa agora, Dona Eunice. Obrigada. Dona Eunice, que é lá do Jorge Teixeira, quarta etapa da Rua Malvarisco, comprou agora o impresso dela lá na feira do Jorge Teixeira, quarta etapa. Está dando sorte a Rua Malvarisco. A gente já teve um ganhador. Fala aqui no microfone para a gente ouvir direitinho. Já tivemos, Rogério. O Rogério é lá da mesma rua? É. Estou dizendo? Jorge Teixeira é bairro de sorte, não é brincadeira, não. Está aí a combinação premiada. A senhora nem acompanhou o sorteio. Como é que ficou sabendo que ganhou? Eu comprei o jornal de hoje e eu fui conferir. Ah, foi conferir. Segure aqui, pode segurar que esse jornal é seu, você não tem que mandar. Ela foi comprar o de hoje. Exatamente, ela comprou o de hoje, aí viu lá, conferiu, já estava com o de ontem na mão. Não perdeu tempo, correu para cá. Fale aqui, Dona Eunice, o microfone. É porque a Dona Eunice fala baixinho. Segure aqui, Dona Eunice. Ela fala baixinho, fale aqui. Deixa eu segurar para a senhora. Isso. Dona Eunice, mande aquele alô especial primeiro para quem está em casa ali assistindo. Para o meu filho, o Júnior, e meu marido que está lá. Como é o nome do maridão? Diga o nome dele. Alô, seu Valter. Alô, Júnior. A Dona Eunice está levando um dinheirão, mas não é para vocês não. É só para ela, ela já contou ali. O que é que pretende fazer com essa grana, Dona Eunice? Comprar umas coisas. É? É. Umas coisinhas para casa. A dona de casa é sempre assim, né? É verdade. Vai pagar alguma conta? Vou pagar. Beleza, né? Chegando uma hora muito boa, né? Então, não vamos perder tempo, não. Abra sua mão e confira aqui comigo, Dona Eunice. Confira aqui comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, setecentos reais para a dona Eunice do Jorge Teixeira, quarta etapa, que acompanha junto com a gente ao vivo o sorteio de hoje valendo cem reais. Já pensou se ganha de novo, né, Dona Eunice? Vamos torcer agora. Mas ela esmaia contigo. Vigésimo quinto sorteio valendo cem reais, você que está aí do outro lado. Vamos lá, cruze os dedos, faça como a dona Eunice, que já comprou cedo o jornal dela. O primeiro número é o número um. Todos os dias tem sorteio de semanas premiadas, tudo para você que comprou agora, nos terminais de ônibus. Atenção para o próximo número, número oito. Cabeça para baixo, não. De novo. Eu não estou mais nem acertando a caixinha dele, a casinha dele, Amaral. Presta atenção. Número oito. E agora valendo cem reais o próximo número, você que comprou o seu jornal, o seu agora. Vamos lá. Número dois. Número dois. Hoje a minha lente está muito embaçada, minha gente. É uma coisa impressionante aqui, você não está enxergando nada. Um, oito, dois. Lá vem mais um número, lá vem mais um número. Número nove. Número nove. Próximo número, próximo número. Atenção. Atenção. Será que a dona Eunice nem olha o jornal dela, né? A dona Eunice já está com o número dela. Ela está com os setecentos dela. Sorteio terminado. 25º sorteio. Os números são. O número é número um, oito, dois, nove e o número cinco. Lembrando que o ganhador tem até amanhã na hora do sorteio para vir buscar seus cem reais. Eu estou com o jornal que a dona Eunice comprou hoje aqui, o Agora Impresso dela tem. Olha só, é importante eu falar aqui, mostra aqui para mim, Rúdi, por favor, nesse cantinho aqui, olha. Nesse cantinho aqui, a gente vai trazer para você, olha só. Dá uma olhada aqui, Carlinhos. É o Carlinhos que vai mostrar aqui para mim, né, Carlinhos? 25º sorteio. Tem um número aqui do lado, olha. No da dona Eunice é o 013222. Quando você comprar o seu Agora Impresso, seja no terminal de ônibus, seja na feira, como fez a dona Eunice, você fica atento a essa numeração aqui, essa numeração é importante para você levar para casa essa premiação bacana, igual fez a dona Eunice, que a dona Eunice vai fazer ainda o seguinte, vai guardar a capa, porque no dia 26 de setembro, no Agora é Festa, a senhora vai concorrer no dia do seu aniversário. Já pensou se ganha 30 mil reais em uma moto, dona Eunice? Desde já, eu lhe desejo sorte, espero que seja esse agora aqui o premiado. Obrigado por vir aqui com a gente. Vai terminar o programa junto com a gente, deixa eu aproveitar para mandar um beijo, Taísinha Machado, um grande beijo. E um beijo para o Júnior e para o Walter. Beijo, peixinho, coração explode. E aquela ali, dona Eunice, aquela ali é a moto que a senhora pode ganhar no dia do seu aniversário, lá no Agora é Festa. Vai lá com a gente, viu? Vai lá com a gente. A gente vai ter muito prazer em receber naquele palco bacana que a gente coloca ali na Avenida Itaúba para receber todos os telespectadores do Agora e leitores do nosso Agora Impresso. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, a gente se vê amanhã. Fique com Deus.